Boa tarde pessoal, a santa paz de Deus aí a todos. Deixa eu organizar aqui a câmera. Pronto, organizei. Vamos iniciar aqui mais uma aula com a ajuda de Deus. Pessoal, vai ser um mini cursinho aqui gratuito para vocês com algumas técnicas de pintura, tá bom? Então aí vocês compartilham com o pessoal. Rapidamente aqui eu vou ler uma mensagenzinha bíblica. Deixa eu colocar aqui para iniciar. Pronto, vamos lá. Salmo 4610. Assim diz o Senhor, eu não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo, não há nada atrasado. Aqui é Taivos e sabeis que eu sou Deus, tá bom gente? Então é tudo no tempo de Deus, no tempo certo ele vai nos socorrer nas nossas provas, nas nossas dificuldades, tá bom? Então aqui é Taivos e espera no Senhor até porque, né? Deus não dorme, nem tosqueneja, né? Nem pisca os olhos. Então ele está olhando para mim, está olhando para você, para minha prova e para a sua também, tá bom? Pessoal, não perde essas aulas. Vai ser duas semanas, vai ser dez aulinhas de mini curso com algumas técnicas que vocês precisam na pintura. Deixa eu virou aqui, gente. Deixa eu só tentar organizar aqui. Tá dando para ver aí normal, né pessoal? Vamos lá. Gente, primeira coisa que a gente vai fazer aqui na pintura, tá? É essa base aqui embaixo e o essumado, pessoal, tá bom? Aqui, olha que o meu ring light aqui de gravata é um pouquinho ruim, mas perdoe aí a demora em iniciar o vídeo, mas eu já estou organizando aqui. Vai dar tudo certo. Deixa eu só colocar aqui um pedacinho de papel. Ele está um pouquinho quebrado, mas deu certo. Pronto. Agora vamos iniciar. Vou fazer primeiro aqui uma base, tá? Vamos fazer primeiro aqui uma base e também vamos trabalhar o volume da pintura para que ela não fique chapada, gente. A pintura não pode ficar aquilo chapada. Boa tarde a todos. Compartilhe aí nos grupos de pintura, certo? Ó, vamos lá. Primeiro passo. Vou pegar sépia, uma cor escura para fazer aqui a nossa base. sépia. Deixa eu colocar aqui, assim, para vocês verem bem. Ó, e já venho aqui. Coloco primeiro a parte escura embaixo do vaso. Coloco embaixo do vaso e depois eu saio só com o essumado, ó. Tá vendo? Primeiro eu venho aqui embaixo. Ó, marco, faço a marcação e com o resto que tem no pincel, eu venho fazendo esse essumado, certo? Para que o vaso não fique voando, né, gente? Que ele não fique flutuando. Ele tenha uma base de apoio. Amém, gente? Pessoal, também quem quiser ir ajudar na minha vaquinha, tá? Para a minha cirurgia, que está marcado o tratamento inicial para dia 21 do 6 e ainda falta bastante, né, gente? A gente está em 13%. Esse aqui é o Pix, tá? Você pode doar R$1,00. Não precisa ser muito. Aí eu vou estar dando esse mini curso e quem quiser aí puder doar R$1,00. Para ajudar o 2 ou que você se sentir, tá bom? Que Deus abençoe. Olha lá. Fiz aqui a marcação e vou essumando com o resto de tinta do pincel. De cima para baixo, tá bom? Como quando fica assim, gente, às vezes é a tábua, tá? Que está suja, ó. Aí fica assim, essas bolotinhas. Mas aí eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho do marfim ou amarelo bebê e venho aqui nessa parte mais clara, ó, para dar uma acentuada, né? Que ela deixa a pintura mais lisa. Eu pego um pouquinho do marfim, ó. Ficou mais liso. Amém, irmã? Agora eu vou fazer o quê? Um essumado nessa parte de cima, tá? Do meu vaso. Vou fazer aqui um essumado. Vou pegar aqui, ó. Azul hortência ou cinza lunar, gente. Azul hortência ou você pode ir com cinza lunar. Certo? Ó, pode ir com o lunar. pode ir com cinza lunar fazer um essumado, ó. Aqui, ó, em volta. Essumado mais forte, tá? Começa de baixo também e você sai fazendo, ó, uns circulozinhos, certo? até a parte mais alta, ó. Para aí. Começa escuro, médio e bem clarinho. Ó. Então, quando eu venho, pego o pincel com a tinta, eu começo daqui, ó, do pé do meu elemento e eu venho fazendo aqui esse essumado. vou fazer aqui também um pouquinho para compor o fundo do vaso com cinza lunar. Gente, aqui o tempo está úmido, aí fica essa sensação que está molhado. Boa tarde a todos, certo? Paz de Deus aí para os meus irmãos, a todos que estão acompanhando. Deus abençoe vocês ricamente. Muito obrigado a todos que estão me ajudando também. Tá, gente? Gratidão. Tá um pouco distante ainda, mas a gente não pode perder a fé, né? Tá um pouco distante o valor, mas a gente não pode perder a fé, né? como a palavra, como diz no Salmo 46, versículo 10. Olha lá, eu venho fazer aqui o essumado. Por que, professor? Eu tenho que fazer esse essumado? Já para ir destacando o fundo. E aí a gente fica até um pouco sem entender aí o nosso vaso. Essa parte de trás dele não mostra porque tem essas folhas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou fazer aí essas folhinhas com verde grama. Ó, verde grama. Eu preencho. ó, verde grama. Nesses espaços que fica, gente, eu não posso deixar em branco. Então, o que é que eu faço? Eu já dou aqui, ó, uma sujada mesmo com verde grama para dizer que a boca do vaso está cheia com outras folhinhas. Tá bom? e eu venho aqui só preenchendo. amanhã teremos mais aula, tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. gente, não deixa de assistir as aulas também lá no meu canal pintando com alegria. Olha lá. Vou pegar o que agora? Vamos dar vida, gente. na pintura, tá? Como eu estou dizendo, aqui vai ser um mini cursinho iniciante. Também vai ficar lá no YouTube. Tá certo? Também vai ficar lá no YouTube essa aula. Ó, o que é que você tem de aprender na pintura? Preencher. E agora a gente vai vir, ó, com a cor, segunda cor que é o sobretom. Certo? Que é um segundo tom. O que é que eu vou pegar? Vou pegar aqui, ó, verde pântano e venho aqui, ó, desse lado da folha, ó. Perceba que já vai dando outra vida, ó. E eu vou jogando para baixo, ó. Já vai dando outro tom, outra vida aos elementos, ó. Só venho passando com o pincel número 8 e eu jogo o excesso para baixo. Olha lá. Venho aqui. Jogo para baixo. Chego aqui no meio. Vou dar um toque. Vou jogar também esse tom agora ao contrário para cima. Olha lá. Como já está dando outra vida. Não é isso? Então, o sobretom, que é esse tom mais escuro, é o que dá essa vida a nossa pintura. Então, é isso que você tem de ir aprendendo, de ir observando. Tá bom? Ó, vou pegar agora uma cor clarinha. Vou pegar o marfim. Ó, marfim. e eu venho aqui, ó, fazendo oposição, né, ao contrário da sombra, colocando, jogando o excesso para dentro. Obrigado, pessoal. Obrigado aí a todos. Tá bom? Ó. 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 Olha lá. E venho aqui no meio um leve toque também, gente. Só um leve toque para não perder a vida da nossa flor. Pego uma isquinha do verde folha e vou fazer umas olhinhas menores, ó. Só uma isquinha, gente, ó. Aqui já no galhinho. Tá vendo, ó. Só uma sujeirinha para dizer que são umas olhinhas para dar enchimento ao nosso vaso de flor. sai daqui, vai pra lá, meu amor. Vai brincar pra lá, mas seu irmão. Para não derrubar aqui as coisas. Olha lá. Tá vendo que já vai dando volume. Amém, meus irmãos? O que é que eu vou pegar agora? Né? Por quê, professor? Eu pintei logo as olhas ao invés do vaso. Porque está por trás. Né? Está por trás. Aqui está na frente. Elas estão dentro do vaso. E não mostra, ó, o lado de lá do vaso. Olha o truquezinho aqui do verde que eu coloquei dentro para preencher espaço. Então, tudo isso vocês têm de ir absorvendo e observando. Tá bom? Olha lá, pessoal. E agora o que é que eu vou fazer? Tinta de um lado do pincel. Quando eu digo tinta de um lado é porque a tinta está de um lado, do outro lado não tem. eu venho aqui, ó, fazendo os talinhos. Olha lá. Gente, está aí o pincel, tá, pessoal? Conto muito com a ajuda de todos, tá certo? Estou pedindo humildemente. Se puder aí doar um real, qualquer valor, pedir algum parente seu. Tá? Como vocês sabem, né, eu estou voltando, volto para Brasília. se Deus preparar nessa quantia para fazer a cirurgia e conto muito com a ajuda de vocês. Até porque só vocês e Deus que podem me ajudar, né, porque eu não tenho realmente esse valor, essa quantia. Então, pode ser um real, gente, qualquer quantia, qualquer valor, dois, o que você puder. Olha lá, coloquei mais uns arabesco e aí você percebe que vai dando enchimento, né, gente, harmonizando o vaso. Nessa, agora vamos já fazer essas flores, né, vocês estão vendo o talinho, não estão entendendo ainda. Deixa eu colocar aqui o pix mais para cima, tá, gente, é o meu CPF. Ó, agora vocês vão entender para valer. Vou pegar aqui a cor que eu quero fazer as minhas flores, mas eu quero ela, também vou fazer ela azul turquesa. Cadê? Não, vou com azul. Fazer elas azul, azuis. Ó, só pego ela aqui, só é um lado da minha flor, ó, joga para cima, gente. Olha lá que fácil, presta atenção. Só jogando para um lado, para o outro. Joga para cá, joga para cá, tipo um C, né? Ó. Já está ficando bonito, né, gente? Já está dando aquela vida. Já estão começando, já está começando a ganhar vida. Pego aqui, ó, nessas pequenininhas, eu só coloco, colocar a outra aqui. Para, meu, sai daí, sai, por favor, sai, meu. Harry, sai daí, sai, sai daí. Vocês são os meus animais aqui, tudo em volta. E aí, eu vou fazer o quê? Sai daí, Harry. sai daí. Ó, ó, coisa, o remédio. Vou botar remédio em você, irmão. E o que é que eu vou fazer? Vou pegar agora um azul mais escuro para a sombra. Lembra que eu falo sempre, base, luz e sombra. Venho aqui com a sombra, ó, já aqui, ó. Jogando também para cima e já faço aqui uma bolinha, né, como se fosse um miolinho aqui do pé da rosa, da flor. Já vou fazendo aqui o miolinho do pé da flor. Sai daí, Yugi. Sai. Sai daí, Yugi. Tão danado ele hoje, viu, gente? Faço em todas. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Comente aí se estão gostando, se gostaram da ideia dessas aulas. Né, gente, porque eu tô vendo o meio também de estar ajudando vocês que querem aprender e de alguma forma tá arrecadando aí alguma ajuda, tá bom? Para o meu tratamento. Boa tarde. Olha aí. E agora o que é que eu vou fazer? Eu posso ir, ó, eu vou umas com branco, outras eu vou com azul, ou azul bebê, ou esse aqui, turquesa. O nome desse azul não é azul turquesa. O nome da tinta é turquesa. Ó, vamos lá. Vou pegar aqui. Venho aqui, ó, de cima para baixo. Tinta de lado, pincel de lado. Ó, pincel tá de lado. e eu venho só jogando, ó. Vou esse aqui. Ó, e você vem só jogando, ó, pincel de lado, para um lado, para o outro. Vem formando essas flores. Vou essa aqui, ó. para um lado, para o outro. Boa tarde. Estão gostando das aulas? Da aula? Olha lá. E as outras duas, eu vou utilizar branco. as aulas são grátis, tá, gente? A aula é gratu... Pessoal, deixa eu explicar aqui rapidinho. As aulas são gratuitas. Eu deixei aqui o Pix, para quem quiser colaborar com a minha vaquinha, tá? Peço muito a ajuda de vocês. Se quiser doar um real, dois reais, qualquer valor, tá bom? E eu vou estar dando aqui, ministrando o curso, um mini cursinho aqui, ensinando essas técnicas de puxadinha, que é fundamental, ensinando o volume que a gente vai trabalhar aqui nesse vaso daqui a pouco, tá bom? Então, muitas dicas proveitosas vocês vão aprender aqui, tá certo? Aí quem quiser colaborar, quem puder, quem se sentiria a ajudar aí para a minha cirurgia, eu ficarei muito agradecido de coração. Deus abençoe. Vamos lá. Agora eu pego o branco, ó, presta atenção, que essa puxadinha, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui, ó. É, ela exige agilidade, um pouco de agilidade, e é muito bom para que vocês pratiquem, tá certo? ó, eu pego aqui, ó, de lado, e eu jogo, pego, e eu tenho de controlar onde eu quero parar, tá bom? Então, ó, é muito bom vocês praticarem isso, ó, para margaridas, para outras flores, ó, eu venho, eu paro aqui, rápido, venho, puxo, paro, para crisântemo também, ó, parei, porque se eu vim assim, lento, se eu for lento, ó, olha como fica diferente, tá vendo que ela não dá esse acabamento aqui, então eu tenho de vim, e paro, porque aqui não mostra o final dela, entendeu? Olha lá, aperto, jogo, aperto, jogo, aperto aqui, e jogo, venho aqui, ó, e vou jogando, ela dá esse acabamento, bonito, venho nessa, e volto, e volto, Deus abençoe, pessoal, muito obrigado, olha lá, eu pego aqui o pincel sujo, ainda vou dar mais volume aqui, volume que eu quero dizer enchimento, tá certo? Aqui, ó, lembra daqueles arabescos, eu pego aqui o restinho de tinta do pincel, ó, e esses detalhes, fazem toda a diferença, por quê, professor? Porque eu escondo os defeitos aqui, e eu dou vida, ó, eu escondo aqui alguns traços, que não saíram bonito, e dá enchimento, no meu trabalho, ó, com uma coisa simples, uma batidinha, uma puxada, faz uma flor linda dessa, né, ó, só puxei aí, e, simples, não é verdade? Vamos agora trabalhar, olha lá, tá ficando bonito, então, gente, vou voltar aqui novamente, parte superior, porque agora, eu quero que vocês prestem atenção, que agora é a parte, que é muito importante para, vocês já se perguntaram, por que o vaso, né, por que o vaso, fica, sem volume, sem volumetria, como é que faz um vaso, que mostra aquela ondulação dele, gente, primeira coisa, você tem que focar aqui, a luz, do vaso, né, o volume do vaso aqui, então, eu vou fazer primeiro, esse volume, entendeu? ó, vou pegar aqui, as cores que eu vou pintar o vaso, eu preciso de três cores, vou fazer ela também, ele também azul, azul petróleo, ou azul marinho, vou pegar aqui, ó, um azul mais claro, já para trabalhar essa parte de luz, ou posso trabalhar aqui com azul, azul soft também, ó, ou azul soft, um azul clarinho, o azul bebê, e aí eu venho com a cor mais escura ainda, eu vou trabalhar com preto, tá bom? Olha lá, pego uma broxinha, um pituar, olha lá, vamos trabalhar aqui o volume, professor, eu não consigo unir as cores, gente, se você tiver dificuldade de unir as cores claras, usa um pouquinho do clareador, para dar tempo unir, dá tempo como? Porque você só une tinta molhada, tinta úmida, você não vai unir tinta seca, se ela secar, e as tintas claras, elas secam mais rápido, o branco seca super rápido, mais rápido do que as cores escuras, tá bom? Então, nesse caso, eu posso pegar aqui, ó, um pouquinho do clareador, ó, circular aqui, ó, fazer aqui um molhado, ele vai, perceba que já deixou úmido, aonde eu vou colocar aqui, projetar aqui a luz, do meu vaso, a luz está batendo nesse lado, então eu pego, ó, meu azul aqui por cima, olha lá, ele fica ainda úmido, e aí é que vem a dica, por que você não consegue unir, por que, ó, você para ela, assim, aí fica aqui, ó, essa beirada, destacada, o que é que você faz? Você não pode deixar essa beirada, você tem que ir esfumando, até apagar ela, com o pincel sem tinta, você vai apagando, ó, eu venho apagando, esfumando, apagando, cadê a beirada? Está vendo? Ela sumiu, se ainda tiver um pouquinho, volta, e esfuma com força, até que ela, suma, por que aí, a outra cor vai entrar, encaixando, entenderam essas dicas? Então, gente, vai ter muita aula, com essas dicas. Agora, eu entro, vou entrando, com a minha paleta de cor, mais escura, já venho com azul, aliás, perdão, azul turquesa, ó, vou com turquesa, circulando, por que, porque o vaso é redondo, e eu tenho de dar esse volume, a ele, senão ele não vai, se formar, sozinho, cima aqui, da minha própria luz, ó, já vou circulando, circulando, e eu vou, e sumando, por que sumando? Porque eu ainda, indica que eu vou ainda, entrar com outra cor, quando eu quiser encaixar, uma cor na outra, eu tenho de parar ele, e sumando, ó, vou parar ele, aqui, eu não posso deixar isso aqui, ó, senão a outra tinta não encaixa, então eu venho, ó, e eu, e sumo, até apagar esse contorno, que fica, olha lá, vou unir aqui, ó, deixar bem organizado, ó, vem organizando, limpando, a pintura, percebam, o volume, tá vendo? Percebam, o volume, que ficou, isso aí, a volumetria, aqui eu vou passar, mais um pouquinho, tá vendo que já tá, uma mancha aqui, ó, então eu venho, ó, com mais um pouquinho, de tinta, unindo aí, ó, olha que lindo, ele já vai ficando, né, pessoal, folha, não desça, meu anjo, colocar ela assim, que eu quero, agora ela não desce, e aí, eu venho com o tom, que é um pouco mais, acima, mais escuro, para essa parte aqui, do nosso vaso, pego o azul petróleo, ou azul marinho, olha que fácil, olha que fácil, gente, de olho aí, já vem agora, se preocupando, com o, contorno, ó, e unindo, enquanto tá fresco, tá bom, se secar, você não une, se secar, eu não consigo unir, por isso que eu usei, um pouquinho, do clareador, para que ela permaneça, molhada, até eu dar a finalização, perceba que o vaso, já vai ganhando mais, o volume, e ele tá ficando um vaso, bem redondo, pego aqui o outro pincel, logo para, conseguir fazer o contorno aqui, vendo, seguindo ali a linha, olha lá, e eu venho, unindo aqui, fazer aqui, essa base, ó, seguindo o formato dele, né, arredondando, vendo, como fazer um vaso, aí ele fica escuro, médio, e a luz aqui, ó, venho preenchendo, fazendo toda aquela união, pego novamente, outro pincel, para fazer a beirada, do vaso, ó, e eu vou unir também aqui, gente, ó, vou virando a volta aqui na tinta, tá vendo, apagando essa, essa marcação, ó, ó, essa marcação aqui, e a gente apaga, ó, pego novamente o meu pituar, ó, olha aí que lindo o vaso, aí se você quiser colocar um pouquinho de preto ainda, aí no contorno, fica a seu critério, se você não quiser, você já pode parar, aí com esse vaso, só vou dar uma clareadazinha aqui no pé de embaixo, ó, clareadazinha aqui embaixo, no pezinho dele, e vamos agora colocar, quando ele, você pode colocar essa luz, quando ele secar, agora essa luz, você pode colocar quando secar, que a gente chama de brilho seco, por isso que a pintura fica brilhosa, tá bom? Gente, reforçando aqui, tá aqui o meu pix, se vocês acham que a aula vale um real, ou cinquenta e seta, se vocês acham também que eu mereço, para o meu tratamento, né, que é em Brasília, com o doutor Davi, eu creio que vocês já viram aí as postagens, referente, esse tratamento, que Deus abençoe a todos, vamos lá, pego aqui, ó, pego aqui um pouquinho do branco, e miro, ó, bem no ponto mesmo de luz, ó, e eu vou fazer o que novamente? Vou circular, ó, com calma, vou apagando aqui, ó, o final, sempre apagando, o final, vou limpando, a pintura com leveza, ó, ficou aí o ponto de luz, o brilho do vaso, e aí você pode fazer ele, qualquer cor, pega três cores, faz aí, o seu vaso, gente, tá bom? Gente, muito obrigado, vai ter muitas aulas aqui, vai ser umas dez aulas, aliás, direto tem aula aqui na página, né, tanto na página, quanto no meu canal no YouTube, pintando com alegria, mas aí tem agora bastante aulas, né, que eu tô precisando também, fazer essas arrecadações, e é o meio que eu achei, né, eu compartilho com vocês, vocês me ajudam com o que puderem, tá bom? Deus abençoe, espero que tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho, coloquem em prática, também quem não puder doar, gente, eu também entenderei, tá, não deixe de assistir as aulas, tá certo? Deus abençoe a todos, orem a Deus por mim, me entrega em oração aí, que estará me ajudando também, fiquem todos na santa paz de Deus, tá bom? Deus abençoe.